O Instituto Federal do Espírito Santo possui hoje cerca de 17 mil alunos matriculados nos cursos técnicos de graduação e de pós-graduação lato e estricto senso. São 21 campi que compõem o IFES e em cada um deles podemos ver como a educação pública, gratuita e de qualidade, faz a diferença na vida de milhares de capixabas. No IFES, a Pró-Reitoria de Ensino é responsável pelas atividades e políticas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do Ensino de Graduação. A PROEM é composta pelas assessorias de Assuntos Estudantis, de Gestão Educacional e pela Secretaria. Composta também pelas Diretorias de Ensino Técnico, de Graduação e de Educação à Distância, além da Secretaria de Registro de Diplomas. Nos últimos dois anos, a PROEM e as Diretorias de Ensino dos Campos, juntamente com a Coordenadoria dos Cursos, alcançaram importantes resultados, como a conquista de 17 novos cursos técnicos e de 6 novos cursos de graduação, e também o reconhecimento de 16 cursos de nível superior, alcançando o excelente resultado com nota 4, numa escala de 1 a 5. A PROEM tem o papel de revisar e manter atualizado, com a participação de toda a comunidade interna, documentos institucionais que são referência para as ações do IFES na área de ensino. Dois documentos que estão em processo de revisão merecem destaque. A regulamentação de organização didática, tanto dos cursos técnicos quanto da graduação, e o Código de Ética e Disciplina do Corpo de Sente. Hoje, estão em construção o Questionário de Avaliação de Cursos e a Política de Relações Étnico-Raciais, com o objetivo de instituir o NEAB. Para que tudo isso se concretize, é fundamental o diálogo e a participação de todos. Por isso, cada campus tem seus representantes nas câmaras e fóruns, participando e contribuindo com as discussões institucionais. Outro importante passo da PROEM foi a implantação da webconferência para reuniões de fóruns, câmaras e a criação de salas no ambiente virtual Moodle para as diretorias e câmaras de ensino. Nesse ambiente, é possível encontrar e baixar todos os documentos de regulamentação dos cursos técnicos e de graduação do IFES. E nas câmaras, todos os documentos e atas discutidos. Além de gerar economia de tempo de verba destinada ao deslocamento do servidor, o resultado dessa iniciativa pode ser visto na agilidade dos processos. A PROEM também é responsável pelo acompanhamento e ampliação dos programas federais, PIBID, PARFOR e CONFOR, e pelo acompanhamento do reconhecimento dos cursos do IFES. Em 2014, a PROEM revisou 18 cursos técnicos, ampliando e atualizando a matriz curricular de acordo com a realidade de cada campo. Apoiar o estudante com necessidades especiais tem sido uma das metas do IFES. Em apenas dois anos, a PROEM equipou os núcleos de atendimento às pessoas com necessidades específicas em todos os campos, investindo em materiais assistivos de suporte ao aluno. Em novembro de 2013, a PROEM realizou o segundo encontro dos NAPNES, reunindo representantes dos CAMP, das pró-reitorias e os gestores do IFES. E em setembro de 2014, apoiou a realização do terceiro Seminário Nacional de Educação Especial e décimo quarto Seminário Capixaba de Educação Inclusiva da UFES, com financiamento para a participação de 20 servidores do IFES. Para ampliar o debate e compartilhar práticas e saberes, a PROEM tem realizado diversos eventos, que contam com a participação de representantes dos CAMP, das pró-reitorias e dos gestores do IFES. Em outubro de 2014, realizou o primeiro encontro da assistência estudantil do IFES, avançando em debates sobre a política e a sistematização das ações, e investindo na formação dos servidores para atuação inclusiva. Em novembro de 2013, apoiou a realização do primeiro Seminário de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de Tempo Integral, no Campus Venda Nova do Imigrante, integrando experiências e práticas de todos os campos do IFES. O SEFOR é um centro de referência especializado em formação e educação à distância, um espaço onde palavras como formação, tecnologia e interatividade ganham novo sentido e se transformam todos os dias em educação de qualidade para milhares de pessoas. Em 2004, o projeto pedagógico da educação à distância do IFES foi desenvolvido. E em 2006, nascia o Centro de Educação à Distância, o SEAD. A partir daí, o IFES passou a oferecer cursos à distância em níveis técnico e superior, com o apoio dos programas de fomento do governo federal. Em 2008, os Cefetes e as escolas agrotécnicas se unem para formar o IFES. E nesse momento, o SEAD assume também por meta, oferecer formação para profissionais da área de educação à distância. Até hoje, já foram formadas cerca de 2.500 pessoas para atuar com a EAD em todo o Brasil. De 2007 a 2014, foram ofertadas mais de 8 mil vagas em cursos à distância. E em 2014, dos 16 mil alunos do IFES, mais de 3 mil eram alunos da EAD. Ampliando mais uma vez seus horizontes, em 2014, o SEAD é transformado em CEFOR, Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância. O CEFOR exerce hoje, dois papéis fundamentais no IFES. Um no campo da EAD, e outro na área de formação. Na EAD, o CEFOR apoia os campi no planejamento e na execução dos cursos à distância. apoia também a oferta de 20% à distância nos cursos presenciais do IFES, e dá suporte ao uso de tecnologias na educação. No campo da formação, o CEFOR tem por meta elaborar e ministrar cursos, por meio de ensino, pesquisa e extensão, tornando-se referência em formação de profissionais para a educação. E para alcançar essa meta, o CEFOR caminha para diversificar ainda mais a produção e a utilização de recursos educacionais, ampliar os processos de acessibilidade e inclusão por meio das TICs, e ampliar seu apoio aos campi em tecnologia para a educação. O ano de 2015 marca mais um grande momento na história da educação à distância. O novo curso de pós-graduação em tecnologias educacionais é o primeiro curso à distância do IFES a ser realizado com recursos próprios. Esse é um importante passo para a institucionalização da educação à distância do IFES, e marca o início de um novo capítulo dessa história, que estamos escrevendo juntos.